A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E partir Fui eu Que mandei o beijo Que é pra matar Meu desejo Faz tempo Que eu não te vejo Que saudade De você Se um dia você se alembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai Que saudade Sem fim Ei 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 Ah Luí 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 Pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina Mas o que eu gosto mesmo é de você Trabalhar é minha sina Trabalhar é minha sina E eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina Mas o que eu gosto mesmo é de você Trabalhar é minha sina Trabalhar é minha sina Obrigado.